Música 11 horas e 7 minutos, estamos de volta aqui com a nossa programação, o programa da comunidade começa agora, né, está no ar. Ainda há pouco eu entrei, trazendo as últimas notícias sobre toda essa manifestação que cercou a cidade nessa segunda-feira. Você acompanhou ao vivo a entrada dos nossos repórteres, trazendo notícias lá do Terminal 4, onde as manifestações começaram. Você está acompanhando as pessoas completamente ali, aglomeradas nesse Terminal 4, acompanhando depredações de ônibus, ônibus que foram incendiados. A polícia está acompanhando agora as imagens, olha aí, os ônibus foram depredados na manhã dessa segunda-feira, onde de acordo com uma determinação judicial, 70% da frota deveria sair. Mas a partir do momento em que manifestantes acabaram jogando pedras e objetos nos ônibus, destruindo alguns ônibus, causando prejuízos materiais em alguns ônibus, as empresas, os empresários pediram que todos os ônibus fossem recolhidos de volta à garagem. Você está acompanhando imagens desse momento aí em que as pessoas jogam objetos nesses ônibus, depredaram ônibus, tentaram virar um ônibus. Olha, você acompanha agora aí as imagens, olha, supostamente, eu quero crer que essas pessoas não sejam pessoas que são cidadãos, que estão trabalhando, são manifestantes, vândalos, que estão aproveitando o momento aí que a gente está vendo de grande fragilidade no nosso transporte coletivo para ocasionar tumulto, para causar o terror. Você acompanha momentos em que tentaram incendiar um ônibus, inclusive segundo informações da polícia, da polícia de choque, da polícia militar, que a todo momento vinha acompanhando aí essas manifestações, tentando conter a massa. Infelizmente, algumas pessoas tentaram tocar fogo em ônibus com pessoas dentro. Olhem só a gravidade da situação. Nós trouxemos informações ainda há pouco com o Márcio Azevedo, inclusive que foi, que chegou a sentir os efeitos de bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênico foram disparadas pela polícia de choque. Uma pessoa chegou a ser presa em decorrência disso. Ah, nesse momento, Márcio Azevedo, a gente vai voltar ao vivo, que ele está lá na Rua do Fuxico, com as imagens da pessoa que acabou sendo presa. Se eu não me engano, é a segunda pessoa presa agora nessas manifestações. Uma foi presa logo cedo e a gente está acompanhando as imagens aí, tentando acompanhar as imagens ao vivo. Infelizmente, a imagem está travando nesse momento, mas a gente vai tentar recuperar as imagens ao vivo. O Márcio Azevedo, que entrou por volta de 10h40 aqui na nossa programação, antes da gente começar com agora, trazendo informações lá da Rua do Fuxico, onde manifestantes estavam se dirigindo ali pela Rua do Fuxico. E a polícia de choque, essa imagem é de mais cedo, né? Quando um manifestante chegou a ser preso, você acompanha ali ainda imagens de gás lacrimogênico, onde a polícia teve que fazer isso para poder dispersar a massa. Logo mais, as empresas começaram a fechar as lojas para poder evitar que esses manifestantes entrassem nas empresas para poder quebrar tudo. Logo cedo, quando começou tudo isso, nossas equipes de reportagem já estavam na rua acompanhando toda essa manifestação. O Valdir Adriano foi o primeiro que chegou ao Terminal 4 para trazer essas notícias para a gente, inclusive mostrando como ficou o ônibus que foi queimado pela massa. Valdir Adriano traz os detalhes. Valdir. Pois é, Márcio, quem precisou do transporte coletivo nessa manhã foi surpreendido por mais uma paralisação total dos rodoviários. Isso revoltou a população. Você vê ali, nesse momento, vem aqui, a gente vai acompanhando um rapaz sendo detido, nesse momento, ali pela ROCAM. Um rapaz que é suspeito também de participar desses atos de vandalismo contra esses veículos aqui da área. Você vê que a polícia faz serviço de contenção nesse momento. Ali, um rapaz que foi preso, nesse momento, está sendo levado ali para uma viatura da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Um rapaz que foi preso suspeito de depredar um ônibus. Até o momento, a gente não tem a identificação dele. A gente vê que o reforço policial foi grande aqui nesse trecho, entre as três avenidas. Você vê ali ao fundo um ônibus da linha 560, que foi abordada pelos manifestantes, pelos passageiros também, que ficaram revoltados. Mandaram os passageiros descerem do veículo, depredaram e, em seguida, atearam fogo. Quando fosse a ação rápida do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, esse ônibus já estaria em chama. Nós vamos entrar, inclusive, agora que a gente foi liberado pelo Corpo de Bombeiros. A gente vê, inclusive, que lojistas fecharam mais cedo aqui as pedras que foram usadas durante a depredação dos veículos. Está aqui, os lojistas fecharam mais cedo por conta desse fato. Está aqui o Corpo de Bombeiros fazendo o trabalho de rescaldo, agora terminando já o serviço. Olha o estado em que ficou esse coletivo. Que era motorista desse ônibus? Vem aqui, vem aqui, bora conversar com ele. Como é que foi? Eles mandaram você descer, está muito quente aqui dentro. Eles mandaram você descer e teve que... Pois, chegou na garagem, chegou na garagem e teve que descer aqui. Mandaram nós descer, né? Os manifestantes? Não, os manifestantes. Já vim correndo de lá, quando encostei o carro aqui, os passageiros correram, desceram correndo. E nós tudo também saímos correndo, porque eles mataram a gente. Eles pedrejaram o motorista de 014 também. 014 é aquele que está agora a pouco ali, né? Derrubaram o ônibus, é o que fizeram lá e pegaram aqui e tocaram fogo no carro. Esse aqui é a linha 560, você vê que ficou quase totalmente destruída. E as chamas chegaram a alcançar o teto do veículo. Bora continuar rodando, porque os sinais de prejuízo são grandes aqui. Olha aqui como está esse banco. Vem comigo, Batinho. A situação é muito tensa aqui nesse trecho da Avenida Tazmirim. Ali à frente já a bola do produtor, conhecida a bola do produtor. Já houve uma detenção por parte da Ronda dos Intensivos Cândido Mariano. Um suspeito preso, pelo menos duas pessoas já foram presas. Suspeito aí de participar desse ato de vandalismo. Nesse trecho aqui dessas três avenidas. Avenida Camapuã, Altazmirim e também da Itaúba. O reforço policial foi reforçado. Na verdade a polícia está com todo o contingente da Zona Norte aqui nesse momento. Já tem a polícia, reforço policial aumentando aqui exatamente por conta desses atos de vandalismo. Há várias pessoas aqui também, há uns coletivos. Vários veículos foram apedrejados. Os políticos estão em casa tomando seu cafezinho numa boa. Enquanto nós estamos aqui reivindicando o quê? Os nossos direitos. Colocamos ele lá, entendeu? Então nós estamos reclamando pra quê? Pra tirar os nossos direitos da população aqui, pô. Cadê que o governo manda, em vez de mandar policial? Prefeito. Mandar-se onde pra levar o pessoal? Ao trabalho, entendeu? Ao trabalho. O empresário não tá nem aí. Ele vai descontar no final do mês. Vai vir descontado no contra-cheque. Então ele tem que reivindicar uma coisa. Vê uma coisa que a gente tá reivindicando o quê? É o nosso direito, o meu, o seu, que você tá suado aqui, entendeu? Ao seu trabalho. Não é verdade? Márcia, população revoltada aqui na Zona Leste por conta da falta de transporte coletivo nessa manhã. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Na realidade, eles estão cansados. A população tá cansada. São sete dias que nada se resolve. É só multa do Tribunal Regional do Trabalho, agora multa do Poder Judiciário. É só pancada na cabeça dos rodoviários. Só pancada. E aí eu pergunto, cadê os empresários com ânimo de negociação? Cadê os empresários com a boa vontade de pôr fim a essa manifestação? Por que que quem tem que recuar sempre é o mais fraco? Por que que é ele que tem que recuar? Agora mesmo nós temos um posicionamento do Tribunal de Justiça. Eu tinha, inclusive, é claro que o Tribunal de Justiça precisa se manifestar para poder tentar recuperar a ordem e recuperar o serviço que é prestado à comunidade, à população. Isso que o Poder Judiciário, por meio de decisão do Tribunal de Justiça, tá tentando fazer. Porque os empresários estão omissos, os empresários não se manifestam. No sábado ainda foi expedida uma decisão onde o juiz plantonista se abstinha de julgar e de colocar qualquer tipo de multa aos rodoviários. No sábado, nós estávamos acompanhando tudo aqui durante o fim de semana, todas as nossas equipes de reportagem. Então houve uma decisão no sábado do juiz plantonista em que ele disse não vou aplicar punição de multa nesse momento aos rodoviários, porque eles estão em negociação. É insensato tomar esse tipo de decisão nesse momento, no sábado. E aí ontem, infelizmente, diante dessa provável manifestação que ia acontecer hoje, na segunda-feira, e de uma provável paralisação de 100% da frota, o juiz acabou aplicando pena de multa sobre os rodoviários. Dessa vez a pena é de multa sobre os rodoviários, sobre os motoristas, sobre os cobradores. Isso é injusto. Eu sei que o juiz está sendo exigido, está sendo cobrado nesse momento para que ele se manifeste, para que ele tome uma providência judicial para tentar recompor a ordem, para tentar recompor a paz que está instalada na nossa cidade. Agora, aplicar pena de multa de mil reais a trabalhadores, isso não é justo. Cadê o empresário? Cadê a pena de multa para o empresário que está recolhendo o INSS do contra-cheque do empregado e não está pagando a contribuição dele? Cadê a pena de multa no Tribunal Regional do Trabalho? Por cada dia de retardo do Tribunal Regional do Trabalho e que não julga o dissídio, que é o grande motivo, é o grande motivo dessa confusão toda que está instalado? Cadê? Cadê? Cadê quem é que julga aí os desembargadores? Que não colocam logo na pauta, está vendo que está a confusão toda instalada? Por que não pauta logo o julgamento deles e decide o dissídio coletivo deles? Cadê? Não é justo o que está acontecendo. Óbvio que nós vemos aí a ação de pessoas que estão revoltadas, que estão indignadas com toda essa situação, mas obviamente nós não podemos julgar favorável toda essa destruição que foi deflagrada e que nós vimos aqui durante essa manhã inteira. Nós não podemos dizer que isso está certo. Destruir, rebelar, tocar fogo não está certo. Só uma informação, a Priscila vai entrar ao vivo agora, para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a Priscila Gama vai entrar ao vivo, mas nesse momento o sindicato, ou melhor, ela foi acompanhar aí durante toda a manhã e ela vai entrar com outras informações em outro ponto. Só um minutinho antes da gente chamar aqui a Priscila, nesse momento sindicatos rodoviários, sindicatos empresários do Sinetran e Ministério Público Estadual estão reunidos para tentar compor toda essa confusão que está instaurada. Foi o sindicato dos rodoviários que instaurou essa confusão? Óbvio que não. Foi a população que instaurou essa confusão? Não. São sete dias sem decisões. São sete dias sem que o Sinetran e o Ministério Público sentassem antes para poder decidir essa situação. Por quanto tempo mais os rodoviários precisam levar o chicote na costa? Não está certo. A Priscila Gama também, nossa repórter, logo cedo saiu para poder trazer informações para a gente de como estava a movimentação e ela entra agora trazendo notícias para a gente de um outro ponto da cidade. Daqui a pouco ela vai entrar. A gente está obtendo aqui informações que a gente vai tentar entrar ao vivo com o Márcio. Ah, o capitão Anderson Seif está na linha conosco, é isso, diretor? Ele é da Polícia Militar, que é outro pessoal que está trabalhando também para tentar conter a Márcia. É importante que se diga. A polícia nesse momento está tentando trabalhar para conter essa confusão toda. O capitão fala com a gente pelo telefone agora. Bom dia, capitão. Bom dia, Márcia. Como é que está a situação? Principalmente eu pergunto agora, lá no mutirão, onde o Márcio Azevedo trouxe logo cedo, que a Márcia parece que está lá aglomerada. Inclusive teve que fechar algumas lojas ali da Rua do Fuxico, né, capitão? Bom, Silvio Márcia, agora a Polícia Militar se encontra lá, a nossa prova de choque se encontra lá, a ROCAM está também ali na área do Terminal 4, ali na área da Zona Leste. Agora as coisas estão bem mais tranquilas, mas logo cedo, pela parte da manhã, em torno de seis e meia da manhã, os manifestantes revoltados com a paralisação dos ônibus, infelizmente tomaram uma decisão um pouco mais drástica, vamos usar essa palavra, começaram a depredar os ônibus que pararam lá no Terminal 4, né, mas é importante falar que a Polícia Militar estava desde cinco da manhã em todos os terminais de ônibus da cidade. Então a 27ª Companhia já estava presente lá no Terminal 4, mas infelizmente quando os ônibus começaram a parar, a população se revoltou, a população tomou essa atitude de depredar os ônibus, de tentar socar fogo em alguns ônibus, e a Polícia Militar tentou dialogar, tentou por diversas vezes conscientizar a população de que se manifestar é um ato válido, mas se manifestar de uma forma violenta, infelizmente não é esse o caminho, e nós tivemos que usar o uso proporcional da força, tivemos que algumas vezes intervir de uma forma com a força, né, para tentar conter a onimosidade, é claro que esse não é o intuito da Polícia Militar, esse não é o objetivo que a gente vai com esse objetivo, mas infelizmente aconteceu. Agora, ali na Zona Leste já está mais um pouco mais tranquilo, estava tendo uma manifestação também na frente da Câmara Municipal, os rodoviários se concentraram lá, tentando fazer sua manifestação de forma mais pacífica, lá, utilizando o carro de som, tentando conscientizar os governantes, provavelmente, para que possam ouvi-los, mas a Polícia Militar, ela está nas ruas, no terminal central, no terminal da Cachoeirinha, no terminal 1, ali da Constantino Néria, a Polícia Militar que faz presente, lá os ônibus estão rodando tranquilamente, não há paralisação nesses terminais, o problema maior que aconteceu, infelizmente, foi na nossa Zona Leste. Excelente Coronel, Capitão Anderson Saif, só mais uma informação, foram cinco presos até agora, me confirma esse dado, por favor. É, essas pessoas, elas não foram presas, né, Márcia, elas foram detidas, isso, elas foram retiradas do local, exatamente para tentar conter a animosidade das pessoas, são pessoas que estavam incentivando, incitando a esse ato de vandalismo, então nós retiramos essas pessoas, exatamente para que pudesse acalmar mais a situação, visto que lá estava um barril de pólvora, vamos usar essa palavra, estava complicado, então a gente fez essa contenção dessas pessoas, exatamente para tentar conter mais animosidade das pessoas. Capitão Anderson Saif, muito obrigada pelas informações, a qualquer momento a gente incomoda de novo o senhor para poder obter isso, uma última informação, está tudo contornado, por enquanto os ânimos estão controlados. Ok, o Capitão Saif já está com a produção, vamos para lá voltar lá na bala do produtor com o Márcio Azevedo ao vivo, que traz as informações, e ele provavelmente vai começar, vai trazer essa resposta para mim, que eu acabei fazendo com o Capitão Saif, ele não conseguiu me responder, mas o Márcio Azevedo vai trazer essa resposta para mim. Márcio, os ânimos estão acalmados aí, como é que está a situação por aí nesse momento? Oi Márcio, olha, agora o clima aqui está mais calmo, depois daquela entrada que nós fizemos ao vivo, no meio da confusão, bomba de gás lacrimogêneo, empurra, empurra, essa é a cena, esse é o momento aqui na bola do produtor, na zona leste de Manaus, onde mais cedo tocaram fogo em pneus, interditaram a via, então depois daquela ação da tropa de choque, da ROCAM, com bombas de efeito moral, lá após a entrada do mutirão, deu uma dispersada, agora a polícia militar apenas posiciona as suas viaturas e seus policiais aqui na rotatória para manter uma fluidez no tráfego de veículos, isso está acontecendo normalmente, inclusive a Camacuã no sentido da UT4, que ficou interditada por boa parte da manhã, já está liberada, o que não está liberado, Márcio, é o tráfego de ônibus, então o terminal continua fechado até porque não tem ônibus, por falar em fechado também, olha, veja, essa grande loja de departamento aqui, que fica ao lado da feira do mutirão, fechou as portas, somente as pessoas que estão dentro estão saindo, eles não estão deixando mais ninguém entrar, tudo é uma questão de segurança, tá, Márcio? Lembrando que ali também na área da Grande Circular, onde nós estávamos, todos os clientes fecharam as suas portas, por questão mesmo de segurança, tá? Eu volto com você. O Zévedo que segue lá da bola do produtor, trazendo informações pra gente, ele que também sofreu com a situação do gás lacrimogênico, na hora que a gente entrou logo, mas um pouquinho mais cedo, que houve ali o disparo das bombas de efeito moral, e a gente acompanhou toda essa situação com muita tristeza, porque, olha, vou dizer uma coisa pra você, óbvio que desde o início a gente tem falado aqui sobre o direito de greve, é o direito que é previsto na Constituição, o trabalhador, diante da dificuldade de ver seus direitos trabalhistas cumpridos, que é o caso dos rodoviários, e eu falei muito isso aqui em 2018, logo no início, dizendo que a linha de trégua estava muito tênue, e que o pior podia acontecer se não tivesse essa confusão toda, e o pior podia acontecer se não fosse logo discutido isso, e a gente está acompanhando aí toda essa situação, e o desenrolar de um momento caótico em que o transporte coletivo nosso vive. Logo cedo também os rodoviários se dirigiram até a Câmara Municipal de Manaus, onde lá eles estavam pleiteando a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, para poder avaliar direitinho o preço da tarifa, que hoje é de R$ 3,80. E a gente vai voltar, vai falar agora com a Priscila Gama, que esteve lá cedo e vai trazer essas informações para a gente. Priscila. É isso mesmo, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a programação da TV em Tempo. Olha, o movimento grevista dos rodoviários continua aqui na capital, e neste momento os sindicatos, os trabalhadores, se reúnem aqui em frente à Câmara Municipal de Manaus, para pedir a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que apure aí o valor da tarifa de ônibus e também o lucro das empresas. A gente vai falar com o vice-presidente do sindicato, Josenildo Mossoró, é isso? Mossoró vai falar para a gente, então, vocês querem a abertura dessa CPI, para saber se tem como atender a categoria em relação aos pedidos, que já vem aí há algum tempo, né, se arrastando. É verdade, bom dia para a população de Manaus, a gente pede apoio da população de Manaus, pede socorro dos guardas de transporte coletivo, também são vídeos da Prefeitura de Manaus. Então a abertura da CPI, para investigar as empresas de transporte de Manaus, porque ela não paga a NSS, não paga a VGTS, é justo a causa de massa, e não paga os trabalhadores. Está aí dois anos sem reajuste da categoria. Comissão Coletiva 2016-2017, é que o Sinetran não pagou a categoria. Retroativo da Comissão 2016-2017, tem mil reais para cada trabalhador, de motorista, e 700 para os trabalhadores, o Sinetran até agora se nega em pagar. O prefeito de Manaus foge do assunto. Ele é concessão, o prefeito de Manaus, ele tem poder para resolver. Vocês querem dar um fim com essa abertura da CPI, para saber se tem condições de atender a categoria ou não? A CPI do transporte, a gente quer sair para onde vai o dinheiro, porque eles falam que estão no vermelho, não pagam a categoria, deixam o povo sofrendo na rua com pau velho, com carro velho. O povo está sofrendo, o povo está sofrendo igual rodoviário. Ele não paga a NSS, a VGTS, para onde vai o dinheiro? É dois anos sem reajuste. Cadê o dinheiro do Sinetran? Muito obrigada pelas informações, nós vamos continuar acompanhando aqui o movimento, e a gente informa para vocês de casa, no Jornal em Tempo, os detalhes, logo mais deve ter também uma audiência pública, os vereadores devem discutir o assunto, e nós vamos acompanhar e informar, você, seu espectador, que está ligado na programação, nesse sétimo dia de paralisação, apenas 30% dos ônibus circulando aqui na capital. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Eu estou achando que está demorando é muito para os vereadores tomarem providências. Nós estamos falando de um caos. O caos está instalado no nosso transporte coletivo, e o transporte coletivo precisava já ser discutido só há mais tempo. Cadê os vereadores nesses sete dias que não apareceram? Nenhum, nenhum deu as caras para dizer assim, pera lá, gente, vamos resolver isso. O Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, eles são independentes, autônomos entre si, mas eles também convergem quando há necessidade do bem maior, do bem da população. O direito de greve está sendo negado a eles pelo bem da população? É esse o discurso, é essa a alegação. E outra coisa, nós estamos falando de empresários que estão relutantes em quitar, em pagar os direitos trabalhistas desses rodoviários. A Prefeitura já paga um subsídio dessa tarifa de ônibus porque os empresários disseram que não podiam arcar com todo o transporte sem aumentar a tarifa de ônibus. A Prefeitura paga um subsídio. E aí, tem que cobrar desses empresários. A gente não pode ver empresário aí ganhando dinheiro, porque se não tivesse ganhando dinheiro, já tinha saído do mercado, gente. Ninguém tira dinheiro do bolso para investir no negócio. É burrice, vai falir a família inteira. Então, se nós temos ainda empresários investidos no transporte coletivo, é porque está sendo rentável para eles. Então, a gente não pode ver isso e se calar. As custas, as custas de rodoviários, as custas de direito, direito de todo mundo, eles estão o quê? Sustentando sua família? E o rodoviário sustenta como? Com que dinheiro? Vamos voltar de novo com o Márcio Azevedo lá do Terminal 4. Ele entra mais uma vez trazendo as últimas notícias para a gente. Márcio Azevedo conta para a gente como é que está a situação no Terminal 4. Porque você estava agora falando da Rota Fuxico, né? Márcio, agora nós estamos aqui no Terminal 4, onde de manhã teve uma quebradeira geral, onde quebraram vidro de ônibus. O que é que nós encontramos? Como eu falei há pouco, o terminal estava vazio, não tem ônibus, mas veja, os garis estão fazendo a limpeza, retirando os vidros que foram quebrados dos veículos, fazendo uma limpeza, realmente deixando o local realmente em condições para voltar a receber a população e também o transporte. Daqui dentro da área interna também, veja, várias viaturas do comando de policiamento especializado, tropas da ROCAM, do choque, posicionadas estrategicamente, tanto para evitar depredação aqui do terminal, quanto como um ponto estratégico caso seja necessário, novamente, eles saem daqui até o local onde possivelmente possa acontecer alguma confusão. Mas como nós dissemos há pouco, aparentemente os manifestantes já dispersaram. Depois de uma ação mais enérgica da tropa de choque, que lançou bombas de efeito moral lá na Avenida Grande Circular, já na altura, ali passando da entrada do conjunto mutirão, do mutirão, aí eles dispersaram e ali na bola do produtor a situação já está mais tranquila, tanto é que a gente vê, olha, o trânsito fluindo normalmente aqui no sentido da bola, aqui pela Camapuã, indo ali para o hospital Francisca Mendes, então, aparentemente, tudo já está normal, com exceção, Márcia, do transporte coletivo, que de fato está parado aqui na Zona Norte de Manaus. Márcia. Obrigada, Márcio Azevedo. Que diferença, né? Olha o tom do silêncio, o tom do vazio que a gente vê no Terminal 4, normalmente, rotineiramente lotado, com muita movimentação de veículos, com muito transporte e a gente está vendo aí um antagonismo nesse dia de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai trazer informações ainda sobre a reunião que acontece nesse momento no Ministério Público Estadual junto com o Siletran e o Sindicato dos Rodoviários. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Aplausos. 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 Aplausos.